Mais um provador então, e hoje com essa Birken que é tendência, a febre do momento. Vamos lá comigo ver? Vamos começar então com essa bronze. Eu queria mostrar a frente dela, gente, que é esse H, que tá muito em alta, né? E ela vem com esse detalhe em strass, que é o mais interessante, é que é com velcro, tá? Então é pra ir regulando, ó, conforme vai ficando mais confortável no seu pé, tá? Então é muito bacana vocês mostrarem isso pras clientes também, ó, regulando toda em strass. E já tô aqui com a outra cor, que é a Pilter, que é um prata velho, e o quanto ela é linda. Gente, eu não sei se no vídeo dá pra ver o quanto esse strass brilha, tá? Ó, essa também vem com velcro pra ir regulando. E eu queria mostrar aqui pra vocês que esse solado aqui dela, ele é muito leve, ele é levinho, tá, gente? Ela é confortável, ó, super confortável. As três no metalizado, que tá muito em alta, a febre do momento. Eu tinha até falado, né, esses dias sobre a sandália, que o bronze, ele veio até pra substituir o nude, né? Então pode apostar sem medo, porque eles vieram pra ficar, tá? Então vamos agora pra terceira cor, que também tá incrível, que é esse ouro. Olha que linda, gente. Eu vou tirá-la do pé pra vocês verem. Essa também veio com o soladinho um pouquinho mais claro, né? Casou super bem com esse ouro. e bem confortável. Olha só, super leve, colocando no pé. E como eu tinha falado, né, vai ajustando, ó, conforme vai ficando mais confortável pra você. E olha que linda, gente. Corre e garanta já as suas... Pretty woman, walking down the street Pretty woman, kind I'd like to meet Pretty woman, I don't believe